E o empate do líder Botafogo na Série B, que inclusive é o nosso primeiro assunto. Jogando no Rio o Boa Esporte, deu trabalho, viu? Sexta-feira de muita chuva e muito trânsito no Rio de Janeiro. Tudo pra ficar em casa. Mas o Botafogo merecia o esforço do torcedor. Afinal, já eram sete jogos e nenhuma derrota na Série B do Brasil. E só um empate. Nessa época do ano, com esse tempo ruim, mas é fogão na cabeça. Ele tem que subir pra Série A de novo. Vai fazer o quê? Vou ver o Botafogo jogar. Não tem como não ver o Botafogo jogar. Mas, logo no começo do jogo, aos três minutos... Adiantou, entrou na área, bateu! Gol! Foi uma volta de atenção nossa, né? Podemos cometer isso. O Botafogo reagiu rápido, com William Arão e Rodrigo Pimpão. E foi do atacante o gol do empate. Pimpão! Pimpão! Gol! Já são cinco gols de Pimpão na Série B. É o artilheiro do time na competição. Vai brigar pela artilharia? Obrigado, início ao fim agora. No segundo tempo, o técnico René Simões pediu calma ao time. Mas acalmou até demais. Foi só uma chance clara com o Bill. Um empate mantém o Botafogo invicto na Série B do Brasileiro. Líder isolado, ainda com 20 pontos. Mas acaba com uma sequência impressionante. Até esse jogo, tinham sido 12 vitórias seguidas aqui no Engenhão. Essa série do Brasileiro é isso mesmo. Você não vai conseguir ganhar de todo mundo, não. Você vai ter que ter tropeços assim para evoluir a equipe.